Os índices de criminalidade seguem em queda no Rio Grande do Sul. E os dados mais recentes foram apresentados pelo governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, nesta quinta-feira no Palácio Piratini. Em reunião do grupo que faz a gestão de estatística em segurança, o GSEG, Ranolfo, detalhou os números. Pela primeira vez na década, Porto Alegre teve menos de 20 homicídios no mês de agosto. No mês passado, a capital gaúcha registrou 16 homicídios, contra 42 ocorridos no mês de agosto do ano passado. Queda de 61%. Nos primeiros oito meses do ano, em comparação ao mesmo período de 2018, a redução é de 45% na capital. Então é um trabalho de organização planejado, integrado, é importante que eu utilize mais uma vez essa expressão, integrado entre a Brigada, Polícia Civil, GP, Bombeiros, integrado entre o Estado e o município de Porto Alegre, com a Guarda Municipal. Temos participado das reuniões do Gabinete de Gestão Integrada do município de Porto Alegre. É esse trabalho conjunto que tem nos trazido esse resultado, não tenho dúvida disso aí. No Estado, o mês de agosto também apresentou queda nos homicídios, 40%. Nos primeiros meses do ano, a diminuição foi de 24% em relação a 2018, ou seja, quase 400 vidas poupadas. Para o governador em exercício e secretário de Segurança Pública do Estado, os números refletem as ações do programa RS Seguro, que prioriza os 18 municípios gaúchos, que concentram os principais índices de criminalidade. Essa reunião aqui do GSEG, nós buscamos inspiração nisso lá no Compostate Nova Iorquino, que há 20 anos atrás começou a trabalhar dessa forma, reunindo as lideranças de segurança pública local, daqueles lugares mais violentos, e a partir do planejamento, em cima de evidência científica, de dados criminais, planejando ações, começou a reduzir os indicadores de criminalidade em Nova Iorque. Fomos buscar inspiração nisso aí, e é o que nós estamos reproduzindo nesse momento aqui no Estado do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, também diminuíram crimes como latrocínio, 28%, e furto de veículos, 11%. Os 8.751 casos representam o menor número da série histórica, que começou em 2002. Os roubos de veículos caíram 31% no Rio Grande do Sul, e os ataques a bancos tiveram retração de 37% nos primeiros oito meses do ano. O grande mérito do RS Seguro em reunir os 18 municípios mais violentos, com indicadores de criminalidades em CVLI, roubos de veículos, roubo a pedestre, enfim, indicadores que são realmente indicadores de violência. O grande mérito deste programa é a integração entre as instituições.